Música E aí friends, aqui com mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez jogando de Vel'Koz Era pra esse vídeo ter saído mais cedo, há dois dias atrás, mas eu acabei pegando uma gripe Eu até fiz uma live no sábado, eu tava bem gripado Acabei pegando febre com gripe, com dor de garganta Eu ainda tô com a minha voz meio zoada, tô meio rouco ainda Mas já tô bem melhor, não tô mais espirrando, né, entusindo Às vezes dá uma tosse de vez em quando, mas nada demais Então, no nosso time temos Kha'Zix, Caitlyn, Eudivel, Koss, Morgana e um Heimerdinger No time inimigo temos Zack, Trash, Singed, Severe e Zed A gente vai pegar um Zed mid, então eu vou começar com uma Cloth Armor e 5 Potos, muito provavelmente Porque ele vai ser um problema E... Vel'Koz, Vel'Koz ele é o novo Champion Ele não tá forte, ele não tá fraco, ele tá balanceado Mas se você souber jogar com ele e se posicionar, ele fica muito forte Quando ele lançou, eu joguei 8 jogos com ele Acabei ganhando 7 E... Assim, todos eu matei mais de 10 Tipo, morri bastante porque é meio complicado se posicionar com ele Porque o ult dele, você fica parado, você tem que estar parado E alguém pode parar teu ult Normalmente vão te focar quando você soltar o ult Então é bem complicado, mas... É tranquilo Eu vou cortar aqui, né, porque... O loading do Heimerdinger tá nos 2% ainda O cara chama Cueca Malvada Bom Nick Então é isso aí, caras Eu vou cortar aqui e eu já volto Começou o jogo E vamos lá Vou começar com uma Cloth Armor 5 Potos Vou aumentar um pouquinho só o volume do jogo Porque no último vídeo eu diminuí Mas eu diminuí muito E aí ficou baixo Ok, tá bom Pegar o Trinket e bora Ó, não esqueci o Trinket dessa vez, caras Olha só Já estamos dando uma melhorada aí Bom, então O Zed não foi um bom adversário pra mim pegar contra Como o Vel'Koz Eu não... Por exemplo, se você tá em uma rank de o cara picar Zed Não pique Vel'Koz Porque o Vel'Koz ele é um Champion Squish Ou seja, ele toma muito dano E ele não tem muita defesa Ou seja, ele vai perder muita vida E como o Zed é um assassino E é AD Um AP Maze de Squish não vai se dar bem contra um AD Assassin, ok? Então não pique em ver o Koz quando isso acontecer Eu não sei se eu vou ganhar essa lane Pode ser que eu ganhe, pode ser que não Vai depender da skill do Zed Se o cara for bom Se o cara não for E... Ele tem uma vantagem sobre mim Bem alta nesse começo de jogo Principalmente porque eu tô com runas de AP Por exemplo, se eu tivesse uma rank de eu teria trocado minha página de runas Para umas runas com armor Eu começaria o jogo com em torno de 55 de armor E ele não me daria muito dano Mas eu não sabia que era um Zed Então... Bom... Ficar aqui de boa Dar um cover aqui para o Kha'Zix Jungle Eu vou depender bastante dele nesse jogo também Espero que ele ganhe Vai ser um jogo que eu vou ficar passivo, caras Eu não vou tentar ir para cima dele Eu vou ficar só farmando Eu vou deixar ele puxar para minha torre Eu vou ficar de boa aqui embaixo Vou tentar fazer o... Eu não sei se eu rusho um Zonius Porque eu não vou poder fazer Kha'Zix Já que é um champion AD Vou esperar Quando ele for dar uns last hit Eu dou uns auto-ataques nele Ele começou com... Long sword e 4 potions Ok Tranquilo Como que eu perdi esse last hit? Meu Deus Quando eu faço vídeo Acontecem umas coisas muito escrotas Tipo, o champion desapareceu Mas não tinha um... Um auto-ataque de um minion indo nele Não faz sentido O minion desapareceu, cara Ok Bom Só ficar de boa aqui Tomar muito cuidado com... Opa, opa Pegou o level 2 Pegou a sombra no nível 2 Isso é exótico Normalmente pega um E no nível 2 Dá um hit nele só para... Tirar 44 de vida Usar skill para farmar Porque, né Perder farm Não vai ser muito legal Acabei perdendo aquele E vou acabar perdendo esse também Ou não Ah, perdi Merda Peguei 8 a 12 Como ele está puxando para a torre Eu vou ter esse problema De farmar na torre também Mas eu não posso puxar a lane contra ele Senão vai ser um grande problema E perdi esse minion também Ok O jungle deles É um... É um zack Então o zack... Pior ainda O Vel'Koz não tem escape Olha lá O meu jungle já está vindo aqui Isso é muito bom Ah, o boy Eu vou ter um zack Não Não Nossa senhora Muito dano envolvido, cara Boa Ótimo gank Acho que o cara flechou, né Não sei Acho que flechou Agora eu provavelmente vou tomar um gank do zack Porque acabou puxando a lane nesse gank Então deixa eu colocar uma ward aqui Ok Agora a gente já pode jogar um pouquinho mais agressivo Tentar acertar um skill nele É, não vai acontecer E também é bem chato jogar de Vel'Koz contra champions com mobilidade Tipo o zed Olha só o dano que ele já me deu, cara Ai, ai Champions AD Acertei Não tô dando muito dano ainda Infelizmente Tá louco pra mim, pra cima de mim Ficar recuado aqui, tranquilo Vou falar sobre as skills do Vel'Koz O Q dele, como vocês viram Você tá com um missile pra frente Se você reapertar o Q Ou chegar no final Ele reativa E faz isso aqui, ó Faz isso Ele quebra ao meio E aumenta a range Vai muito mais que isso Sacaram? Mais ou menos por aí O W dele Ele abre uma cratera no chão Que dá bastante dano, por sinal Essa aqui, ó O cara tomou o dano da minha cratera Mata o super min Não! A torre atacou o super minion, cara Eu jurava que ela não ia atacar esse super minion Que falta de sorte Perdi o super minion Acertei? Não Perdi outro minion Ai, para de vir pra torre Chega de vir pra torre Fica aí de boa Eu não tenho possibilidade de trocar com o zed Então nem adianta eu soltar skill nele, velho O cara tem mais Duas potes Olha lá E level 6 eu tô muito ferrado com ele aqui Então eu vou ficar muito esperto com isso Entendi Ai, eu errei o stun Ele tinha flash ainda? Como assim ele tinha flash ainda? Ele não tinha usado flash? Fuck, cara O cara ainda tem flash Que droga Ai, meu Deus do céu Quanto last hit que eu tô errando Agora eu vou agressivar Antes que ele pegue a level 6 Opa Opa Se eu tô insistendo esse zek aí Eu tava ferrado Ele vai voltar aqui Com certeza Eu prefiro ir flechar Eu podia não ter flechado Mas É muito arriscado Não flechar O zek deve tá aqui ainda Deve ser tryhard Não, não tá aqui Legal Isso é bom Bom, o cara já tá 6 Acho que ele vai querer agressivar Não, Kha'Zix Não, não precisa ter saído do bush, cara Usar umas potions aqui Que eu não quero ficar sem life Perto do Zed Esse jogo vai ser mais parado, cara Mais parado, cara Não vai ter tanta ação assim Nesse começo do jogo Se tiver ação Vai ser mais pro resto do jogo Bom, eu tô com mais farm que o cara Sendo que o cara tá puxando pra minha torre Ele voltou pra base Eu vou puxar mais essa wave E vou base E isso que eu perdi bastante farming por bobeiro Isso não era pra ter acontecido Ok Já era Vou base também Eu vou rushar o bagulho dos zonias Urgentemente E eu preciso fazer alguma coisa pra mana Senão eu vou ficar muito sem mana Qual que é o top deles? É um Singed Singed às vezes faz AP Pode ser que eu tente fazer um Kalis Mas não agora Mais pro resto do jogo Fazer uma bota Potions Guard Bora pra lane Vou comprar mana potions também Porque senão, né Complicado Pingar o ping de Mia Ele voltou pra lane Eu nem tinha visto Ele tá com 48 CS Igualou ao meu Ok Ele provavelmente foi gankar Então Pingar de novo Pra os caras ficarem espertos Mas não tem onde ele gankar Não sei que ele venha por aqui Mas Eu pinguei já Se os caras não saírem Vai ser de tonteiro Perdi o farm Merda Ok Eu vou Guardar aqui Ele não foi base Não, ele foi base Ele tá sem vida Ele solou o blue O cara solou o blue Que radical Ninguém solo blue de zed Hoje em dia Eu quero que ele volte nessa sombra Voltou na sombra Não Tomei o outplay Mas matei É Pegamos uma kill no zed, mano Eu achei que ele não ia lutar Mas ele lutou E mesmo assim tomou o dano do meu ult Então O ult desse champion Ele é muito grotesco, cara É muito forte É É demais. Eu quero fazer pelo menos isso aqui do cara, esse cara. Ou faço gota. Ou vou fazer gota. Mas não vai rolar fazer gota. Ai, Deus. Tá. Tá de boa aqui. Os caras vão matar esse Singed com certeza. O Singed não desativou a Poison. A Poison deu dano neles e a torre virou no Singed. Se o cara tivesse desativado a Poison, isso não teria acontecido. Tá. Essa torre do bot dele está na metade da vida. Tem um Zeke aqui. De onde que eu tomei dano? WTF. Tá. Ok. Ó, tô com o Blue então. Acertei ele. Vou acertar ele de novo. E aí, não perdi o Farn. Um alívio foi salvado. O inimigo que matou a espécie. Qualquer um double kill. Nossa, os caras morreram com o Zeke lá embaixo. Como isso pode ter acontecido? E acertei de novo. WTF. Apoio. Ok. Tem um Singed aqui, mano. O que é que esse Singed tá fazendo? Não anda na Poison do cara, cara. Por que você tá andando na Poison do cara, cara? Yeah, peguei assist Boa, caras, boa Vamos que vamos Ganhar esse negócio aqui, mano Esse Zed já não me dá mais tanto dano assim Eu tenho bastante potion também pra Qualquer coisa, se acontecer algo Vou colocar mais uma Mord aqui Perdeu o farm Perdeu um de farm e já tá bom Gastei uma skill, cara, perdeu um de farm Acho que o Kha'Zix pegou o nosso blue A hora que eu vi que eu tava de blue, né? Exatamente Agora eu tô sem blue e tô sem cálice Meu farm tá bom nesse jogo 11 minutos 83, 84 Acho que eu tô top farm É o top farm do jogo Droga Esse cara tá louco pra vir pra cima de mim Deixa eu colocar uma Mord aqui Só de Ah, perdi muito farm nessa zoeira Nossa, tem um Zeke aqui, mano E aí o cara parou Chega aí, mano Vamos brincar aqui Se o cara não tivesse a sombra eu teria morrido Vem, vem, vem Ai, ai Entendi Entendi, pessoal Então, é isso aí Entendi Apareceu um Kha'Zix aqui Beleza, vou voltar a base De boa aqui O Senguide tá fazendo a festa lá no top Cara, a gente tem o Heimer top E o cara tá... Por que que esses caras andam na poison? Eu não entendo isso Eu não consigo Não sei o que que se passa Amarelo O bot já... Já ganhou bem a lane Aquele 35 barra 2 Continuo top farm Mas eu já usei a de me passa Pra ele ser um AD Sem problemas Eu consegui pegar um shoot down no zack Me deu bastante gold Tô na frente agora Senguide sendo Senguide, né Coisa escrota de sempre Champion escroto, coisa escrota Assim vai Ai, isso machucou Ai, isso machucou de novo Caramba, ele já fechou o Brutalizer Perdi muita vida Na bobeira aqui Ele também perdeu vida Mas Ele tem o... Bereguenites lá De curar Lifesteal Ele tem Lifesteal Vou ficar soltando poke nesse cara Vou ficar de longe aqui De boas Soltando os poke louco Deixa pra mim 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 Ele não vai deixar pra mim É, não vai deixar pra mim Ai, que bosta Agora eles vão ficar lá Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Agora vai morrer com o meu Blue Vai ficar bem Olha lá Apareceu o Zed lá Não vou lá, não Olha lá, morreu Olha lá, morreu Morreu, não vou ajudar não Pronto, agora o Blue foi pro Zed, tá vendo? É isso aí Agora vão reclamar de mim Olha lá Típico Perdeu o farm do Super Minion É, e o cara quitou Yeah Que delícia, cara Que delícia de jogo, cara Vou puxar isso aqui, mano Hardcore Mode Tá todo mundo me Eu tô puxando aqui Vou morrer Olha o Zek Olha o Zek Sabia Ele tá com a passiva Não enrola o Lutar Acho que eu vou base rapidão, hein Vou fechar essas zonas aí Pra não tomar ult do Zed E me ferrar Zonde tá de Blue Zed tá de Blue Puxa muito rápido esse Champion, cara Meu Deus do céu Quando o bagulho é quebrado Ele é muito quebrado Eu vou fazer o Kalis Por causa da mana mesmo Por causa do Singed Que, é Tem um pouco de AP ali Pode doer essa Poison Nossa, jogou rude Vai morrer pro Zed Não dá chase não Não dá chase não Isso, moleque O problema é Nossa Caitlyn caiu Ou quitou Sei lá Isso é um problema Eu sei que tem um Zed ali Naquele mato Eu sei Eu sei que você tá ali Naquele mato Você saiu do mato E agora tem um Morri Ué, ué, ué É morri do mesmo jeito Fuck, cara Achei que não tinha um Zek Aqui nesse mato Era só um Zed Que droga Shit happens Meu Zonya não me salvou Dessa vez Achei que era só o Zed ali Do nada Um Zek do meu lado Pulando aqui Falei Cara Como assim, cara Como assim O que que se passa É, eu acho que essa Morgana Podia voltar, né Acho que não é muito inteligente Ficar ali O Zed voltou pra além O Zed que pegou aqui, né Pois é Fez uma ex-drinker Mas não sei o que ele fez Uma ex-drinker Eu não tenho intenção De matar ele Eu tenho intenção De ficar de boa Não pega meu farm Não pega meu farm Não, não, não Não pula aqui Não pula nesses minions Isso, moleque Obrigado Não Minha explosão não pegou, cara What the fuck Ah, já sei por onde Que esse Zed vai correr Não me diga Que ele vai correr pra cá Como ele sempre Não, ele não vai correr pra cá Ele vai correr pra torre mesmo Fica interessante, cara Se esses caras matarem Essa civil no bó Ixi, deu rude Não sei o que que Essa Katelyn fez, mano Não sei por que Que ela fez isso Mas ela fez Acredita em mim Ela pulou em cima do cara Com o escape dela E o Heimer foi em cima Matou e morreu Ok Agora porque me matou Eu tô achando que é poderoso Entendi O cara fazendo drag, mano Eu tenho visão Ai Heavy Heavy The vision Nossa, eu tô vendo esse Kazik Se matar por causa desse drag, cara Yeeey, moleque Ai, meu Deus Tem um Zed aqui, mano Eu não tenho range Pra ultar lá Tá Nem vou dar um face check ali Porque, né Roubamos drag Isso que é o importante Roubamos é o drag Ah, tá Agora vai todo mundo Vindo no mid Ai, meu farm Adeus run Gente Não vai fazer Então O time Ofereceu Você Destr frustration Você Has Entrou Ele O time Has spotted intro ar Atendam-me aqui! Você quer me dar? Se você quer, eu quero! Ok. Você quer que eu tire? O que você quer? Gostei! O que você quer? Peguei o que você quer. Peguei o que você quer. Vai ter treta, vai ter treta Ih, os caras vão pegar meu mid Meu mid Sai do meu mid Que loucura, cara Ele não vai morrer, cara Olha que champion com mobilidade tão escrota, cara Olha isso Ai, meu Deus do céu, como eu odeio esse campeão, cara Mano, o maluco deu o dive Foi lá no meio da torre e saiu, velho Conseguiu sair da range do meu ult, cara Eu odeio o Zed, na moral Puxa essa torre O Zed vai chegar aqui, acho que agora Não Nós levamos a segunda, pelo menos Estão puxando as torres e os caras estão pegando o kill O Zed já pegou quatro, já Oh, Deus Pegaram o bot Bom, segunda do mid pela primeira do bot Não tem problema Vamos começar a nossa rabadão Precisamos de dano Nesse momento Aquela hora se pegasse mais, tipo 0,2 segundos do meu ult Que que esse cara tá parado, velho What the fuck Ah, tá, essa aqui É, Heimer OP até Mas não vai matar Deixa o farm, deixa o farm, deixa o farm Deixa o farm, deixa o... Obrigado, deixou o farm Aí, ó Se liga no farmzinho saindo do minion Ó Ah, moleque 17 de gold, que isso Que loucura Não Perdi o super minion Veja Perdemos Tá Todo mundo mia O Zed tá lá, vou puxar aqui Nossa, nossa Nossa, a gente fala pro cara sair, saca Mas o cara pretende ficar mais alguns séculos Pra ver o que que vai... Nossa, pulou na trap, mano E aí, pessoal E aí, pessoal Vamos brincar, pessoal Nossa, eu dou o ult Meu Deus Yeah, eu sou um champion OP Me mate aqui Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Ai, nego deu conta de morrer pro Cizek, velho Eu ainda tinha meus ônibus, eu nem usei Tava guardando pra algo especial Ok, tô fidado Tô fidado e tô farmado Meu farm tá bom nesse jogo Primeira vez que eu farmo bem em um vídeo, cara Meu Deus do céu Eu sempre farmo mal em vídeo Acho que eu falo tanto Acho que eu já tô mais calmo pra falar Então eu não tô falando tanto Tô jogando bem melhor Mas vocês tão vendo, né Aos poucos você vai pegando Eu não agressivei pra cima dele Eu joguei passivo Joguei na minha torre De boas Mesmo assim eu tenho mais farm que ele Tenho mais kills que ele No final das contas Apesar de todo meu time no meu mid Pegar o farm e tal Treta rolando lá no top Eu não quero ver se Zed Voltar por aqui, cara Não! Sai! Eu sabia que o Zed ia voltar ali, cara Tenho certeza Ainda mais depois que a Sevilla apareceu no mid Ela deve ter pingado pra ele ter vindo pra levar a torre Aí não rolou Sei lá, não acho que dá pra puxar essa terceira Acho que a gente devia ir no drago Isso, time Roubei, roubei, roubei Passou longe de roubar essa drago Será que tem blue? Blue, 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 blue Vamos ver se tem blue Tem blue? Não tem blue Ai, que tristeza Pô, caras Por que que vocês pegam tanto farm do mid Por que que vocês fazem isso, cara? Nossa, que todo mundo quer fazer trap na Mas ela não tá aqui Cadê ela? Nossa, eu vou roubar isso aqui Só porque esse cara rouba meu farm do mid Cara, eu tô com muito dano, velho Meu Deus Ixi, deu treta Hum, pegadinho BR Manos, eu tenho meu ult, velho Uma fight aqui seria a melhor coisa se acontecer na face da terra Ih, ah, ih, ah Nossa, explode tudo Ah, não peguei nenhuma kill, cara Fala sério, velho Ô, fala sério, mano Nenhuma Foda-se esse Singed, cara Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ele vai me tacar pra trás Ele quer me tacar pra trás Eu morri Esse Singed, cara, tá muito forte, mano Ô, não peguei nenhuma kill A Kayten pegou tudo, cara Que triste Nossa, esse Singed, mano Ai, meu Deus do céu Ó, leva essa torre Só com uma mão, cara Falou no chat Ai, que OP Tá Dá pra fechar já O Kallis, Kallis, Kallis Não Vai fechar já Até eu nascer Mano, esse Singed Tá grosso, cara Esse Singed Tá grosso demais Vamos lá Nossa Senhora Hum, morreu o Singed Nossa Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Lindo Que coisa linda, cara Nossa, agora eu vou fazer minha vingança Roubar todo o farm da Kayten, cara Isso Não Perdi um Nossa, o Singed matou nove, velho Como assim o Singed matou nove? Ah, o Heimer morreu quantas, pessoal? Tipo assim O top matou nove Nossa, quantas vezes o nosso top morreu? Ah tá, nove Atendi Ai, ai Eu sou o Velcos do Split Push Sou o poder Mano, vocês vão morrer aí, cara Nossa O que esses caras tão fazendo aí, mano? Desce aí, desce aí, time Desce aí Puxei o bote inteiro aqui Mano, o Singed Ai, não, 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 não 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 Eu falei não Não Nossa Senhora, errei Metade da vida Nossa, chegou uma Mano, vai dar merda isso aqui, cara Tá o time inteiro deles atrás, ó lá Chegou, chegou Nossa, tem um Zed ali Olha o Zed, cara Vamos, time Confia Na Cal Precisava de Ward ali Nossa, esse Blue, cara Esse Blue Tinha melhor hora pra esse Blue O cara dando surrender, mano WTF Não, eu ataquei o Minion, mano Ah, dei minha Falei pro cara Eu tô aqui Vem aqui me matar Boa Malo que nem da surrender, velho Malo que nem da sua Como assim surrender, cara Ixi Pulou errado Pulou no ar Zequizinho Ele pulou no ar de leve Por que que você usou zonas? Eu podia ter fugido, cara Ia pra torre Depois você usava zonas Nossa Senhora Nossa, ele atacou Ai, meu Deus do céu, cara Death Spell Shield Noooosssss Esse Spell Shield, cara Vamos ter o damage aí na cara Não curto brincar, não Ixi Olha aí, olha lá Os Hood Plays aí Hood Plays O Heimer saiu vivo, mano WTF Como que aquele cara viveu, velho Meu Deus do céu Ninguém te viu aí, não, cara Ninguém te viu Eu não pego mais kill nesse jogo, cara Eu vou baitar Eu tô com zonas ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Eu vou tipo É Já era Já era, amiguinho Eu não vou ajudar essa mina Ó, 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 ó Ó Ó Pera, pera 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 Eu ainda estou aqui Ai Isso Isso Isso, moleque Caiu no bait Eu não vou lá, não Eles tão, eles tão Eles tão baron, mano Foram baron Não, não tô, não Será que ele vai vir aqui em mim? Acho que ele não me viu É, não me viu E Vamos lá Acho que agora eu vou fazer um Void Staff Muito louco Vamos partir pra um Relay Vamos fazer um Relay Vamos fazer um Relayzinho Deixa eu tirar essas zonas do 1 e colocar no 3 Que é o que eu mais gosto E vamos lá Essa aqui a item podia sair do bot, né? Bem que podia sair um pouquinho do bot Mas não sai Fizeram nada Parece que os caras vai baron Mas Nossa Nossa Usa o teu Usa o teu Teus Onias, cara Pfff, Skazix 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 tá grosso, cara Vamos lá Não, não vamos lá, não Vamos ficar aqui mesmo Ficar aqui de boa O Singed vai subir aqui, mano Nossa Digitei muito errado Ah não, o Singed tá lá ainda Tem que matar, senão ele leva Quer dizer, ele não leva nada, né? Quem leva são os Minions Ele leva os Minions É a única coisa que ele leva É, a gente precisa de umas Wards no Baron Umas Wards no Baron ia ser interessante Eu vou subir porque tá O Team inteiro Não, o Singed ainda tá aqui As always Ele não consegue me pegar Eu consigo kaitar ele O resto desse jogo inteiro Eu só não posso errar meu stun Quando ele vier pra cima Ele deve tá aqui Ele vai dar ghost E vai tentar me pegar Aí, falei Entendi Uhum Peguei eu aí Ah, ele vai me pegar Meu Deus Me pegou Eu não consigo acompanhar ele Ele vai me tacar pra trás Eu sei disso Ele não vai me tacar pra trás Yeah, funcionou, moleque The bait Baits, 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 baits Os caras podiam ter ido Baron nessa, né? Mas os caras não pensaram O time inimigo podia ter ido Baron Os caras não faz, velho Ok Ah, eu sou Eu tenho Uma cauda de Três cobras E uma cabeça de Não sei o que isso aqui parece, cara Não sei Parece uma coisa muito estranha Olha lá o X1, hein, mano Quem ganha esse X1? Acho que o Zeke ganha Não ganha mais Porque eu tô aqui Vixe, o que foi isso? O que foi isso? Pessoal O que foi isso, caras? Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Os caras correm, mano Já fiz o Zé de voltar já Nossa A vida que o carinha me ficou, velho Ai, ai Beleza Só volta Os caras querem Baron Eu acho que não vai dar certo em Baron Mas Vamos Baron Botar uma ward aqui De leves A Caitlyn foi pelo lado errado, né Essa Caitlyn Ela é do contra, cara Vai sem a DC mesmo É o que temos pra hoje Eu sei que a gente tá lá no bot Como sempre Ó, 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 ó Nossa, eu errei Se eu tivesse acertado o meu Q Eu teria matado Ou o Kha'Zix teria matado É, matou de qualquer jeito Olha Eu vou base Não, não vou base não Vou fazer o que base? Não tenho o que comprar Ainda não dá pra me fechar isso aqui TP errado TP errado TP na minha frente Pra fugir da Caitlyn Não pegou, cara Não pegou Pegou Boa Ela vai pegar kill Ela não deixa Eu quero pegar kill Eu quero kill Deixa eu matar Eu quero matar um pouco Tipo, eu matei bastante Mas, nossa Eu dei muita assistência, cara Like, what the fuck Eu tenho 12 assistência, mano Mas, praUS Que voi Nosso time Teve destruído Terrabah Enfem Ah, 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 ah Espero ir Uh, ah Uh, ah Uma Vamos lá, vamos brincar então Vamos brincar Vamos brincar Mano, late game esse campeão é tipo a Vayne dos AP Carry, mano Na moral, cara, é muito forte Sério, velho, é muito forte isso aqui Só você manter o posicionamento e, meu Deus, um zack Um zack morreu Ah, roubei no... Eu, eu, eu usei meu ult Eu usei meu ult, o cara parou meu ult E nem começou meu ult, nem saiu o rainho O cara entrou em cooldown GGW, nossa, vou voltar pra base pra fazer os itens Volta a base pra fazer os itens Pra ficar bonito Volta a base pra fazer os itens e ficar bonito É Tá bonito Aí, ó, vamos fingir que a gente fez muita coisa aqui, ó Aê De... Eu já falei GG Então é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado Essa foi uma gameplay que saiu fantástica Eu consegui farmar bastante pra vocês verem como que funciona Consegui jogar bem com o Vel'Koz Fiquei com um frag legal Consegui mostrar como que joga contra um AD Carry Quando você tá de AP Carry, Mage Squish Então eu acho que foi um ótimo gameplay E é isso aí Deixa aquele seu like, seu favorito Deixa seu feedback E lembrem-se Facebook Deixa o seu curtir na postagem do vídeo Que aquilo, cara Nossa, aquilo lá ajuda demais na divulgação Ok? Não precisa compartilhar no Facebook Só dá aquela curtida que, nossa Já dá uma ajuda sensacional, ok? Deixa seu like, seu favorito E o seu comentário E o seu feedback sobre o vídeo que vocês acharam, ok? Mais uma coisa Quem assistiu até o final Fica sabendo RTR vai voltar, caras Se preparem Fez aqui aquele abraço por trás Valeu, falou e até Até mais